Esse equipamento de ressonância nuclear magnética vem complementar uma necessidade diagnóstica ao Hospital da Criança. É um equipamento que, para quem atende doenças raras e complexas da infância, ele é essencial. Então nós vamos ter a capacidade de realizar mais de 300 exames por mês, perto de 30 exames por semana com sedação, o que é uma prerrogativa muito importante para a pediatria. A questão da ressonância, que visa mais órgãos não sólidos, mas é fundamental para um hospital de alta complexidade na área oncológica, como é o nosso Hospital da Criança. Não atende Brasília, mas também o entorno, inclusive crianças do Norte e do Nordeste vêm para cá. É extremamente importante a chegada desse equipamento, porque vai melhorar cada vez mais a entrega, a assistência para a criança oncológica. Brasília já presta um excelente serviço, com uma qualidade excepcional no atendimento às crianças, não só com câncer, mas com doenças raras aqui no âmbito da nossa cidade e não só da cidade. São pessoas que vêm de várias unidades da federação e estão aqui presentes. E agora, com mais esse trabalho, com a implantação dessa ressonância magnética, nós vamos melhorar cada vez mais o atendimento aqui no Distrito Federal.